E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Procurador do Distrito Federal pede investigação contra Lula. Quer apurar se Lula, quando já ex-presidente, usou influência em favor da Odebrecht. Ótima oportunidade para debater limites e ações de ex-presidentes, candidatos futuros e presidentes. Lula tem um instituto bancado por doações privadas, inclusive, em algum momento, da Odebrecht. Doações declaradas, como as do Instituto Fernando Henrique Cardoso, que já recebeu a doação da Sabesp. Declaradas foram doações para o IDS, Instituto de Marina Silva. O Instituto FHC começou a nascer em 2002, ele ainda era presidente da República, segundo relatou então a revista Época. Palácio da Alvorada, novembro. Doze mega empresários, inclusive da empreiteira Camargo Correia, jantam com Fernando Henrique e combinam doar sete milhões para seu instituto. Lula e Fernando Henrique fizeram, fazem palestras pagas, como Marina, que fez 72 palestras entre 2011 e 2014. Sendo atividades privadas, não são revelados os clientes. E quando pagam, evidente que para candidatos, isso terá que mudar. Se, por exemplo, Lula viesse a ser candidato em 2018, não teria como ocultar sua lista de clientes. Não há mais espaço para candidatos terem contratos confidenciais. Não há motivo para que se suspeite alguma sobre Marina. Mas nem ela, nem Lula, ninguém pode chegar à presidência com cliente oculto e por oculto fator de crise. Já ex-presidentes, Lula e Fernando Henrique viajaram em aviões de empresários. Como Marina, também viajou no polêmico, fatídico, jatinho usado por Eduardo Campos. O Brasil comprou 36 caças suecos por 4,5 bilhões de dólares. Feroz a disputa entre fabricantes dos Estados Unidos, França e Suécia. Em favor das empresas e empregos, presidentes dos Estados Unidos, primeiro-ministro da França e Suécia, fizeram papel de garoto-propaganda junto a presidentes do Brasil. Para ajudar a Raytion na venda de radares por 1 bilhão e 400 milhões de dólares, mesmo o papel fez Bill Clinton junto a Fernando Henrique. Vítima de escuta telefônica feita por dois agentes da PF, tal negócio produziu o escândalo Sivan em 1995. Estes são fatos. Uns são fatos escancarados. Outros, certamente por amnésia, são fatos esquecidos. Boa noite.